Na passarela da festa, traços de beleza organizada pela promoter Made in Manaus desfilaram com beleza e graça as Misses do Acre apresentando as novas coleções de marcas renomadas. Vamos conferir? Estou aqui cercado de lindas mulheres, todas essas descobertas e produzidas também por Meire Manaus que produziu essa linda festa aqui, reunindo essas belezas e fazendo um lindo desfile. Meire, parabéns por esse evento, ficou muito legal. Obrigada a Amazônia SEA, como sempre, nos prestigiando. Pois é, nós temos essa festa para as meninas realmente que são belas, lindas e algumas vão concorrer a títulos, né? Como Missy Acre, Missy Neide, Top Cool, Famina Fantástica e quem sabe, de repente, trazer uma coroa, uma premiação boa, entrar na casa do Fantástico, né? E a Meire Manaus, a gente sabe que ela tem um dedinho muito especial para escolher essas garotas. É o caso da Maria Cláudia Barreto e de várias outras, não é isso, Manaus? É, como a Daniela Iquinais, né? Que a gente pode esquecer que ficou em terceiro lugar no passado no Miss Brasil. Próximo concurso agora, que é um grande concurso, é o Miss Brasil, que acontece dia 29 de setembro, no Ceará. Que a nossa Miss Act, Jéssica Maia, para quem não sabe, ela está sempre nas pesquisas em primeiro lugar, vai concorrer, vai representar o Acto Miss Brasil. E fala um pouco sobre essa festa, porque ela, além de ter reunido lindas beldades, também reuniu ótimas marcas, né? No desfile. Isso, essa festa a gente botou o nome de Traço de Beleza porque são belas e meninas, né? E aí a gente fez, como eu te falei, para fazer uma, desejar uma boa sorte para elas, cada uma como vai seguir uma carreira diferente. A Giovana vai para Manaus, né? Concorrer com o Norte, para poder entrar na Casa Fantástica, né? Eu falo Casa Fantástica porque tem que tentar entrar lá, né? Tem a Ana Paula, que é a nossa Miss de Neide, que vai representar o Acre em Vitória, no mês de outubro. Tem a Top Cufa, né? Que é a Maria Luz, que vai representar também o Acre. No Top Cufa Nacional, que é a Madrinha Gisele Embinche. Então, nós temos aí quatro meninas que podem, de repente, trazer o título para o nosso estado do Acre, né?